Qual é a vantagem e desvantagem de um plano de saúde PET? Eu não tenho plano de saúde, porque eu não tenho clínica e só tenho consultório. Mas ainda que eu tivesse, eu acho que eu não faria um plano de saúde, porque o que você vai cobrir nesse plano de saúde? Uma consulta, vacina, sei lá, uma cirurgia, uma consulta com especialista. Assim, o que você vai colocar nesse plano de saúde, né? Então, ou vai ficar muito caro pro seu cliente, porque você vai ter que colocar coisas que se ele precisar usar, você tem que dar esse suporte, ou você vai sair perdendo. Às vezes naquela ânsia ali de colocar, não, consulta, não paga. E é um cachorro que já tá idoso, ou um cachorro que apresenta muitos problemas, por exemplo, um bulldog francês apresenta muito problema de pele, tá sempre problema de pele, o tempo todo tá ali, então eu acho assim, que é um risco que você vai correr. Eu não tenho plano de saúde e ainda que eu tivesse clínica, eu não faria, porque eu acho um risco muito grande pra você correr e eu acho que vai dar mais dor de cabeça do que dinheiro. Porque plano de saúde PET, a pessoa só vai fazer se o cachorro dela dá muito problema. Se é um cachorro saudável, ela pode até fazer um ou dois meses, mas logo ela vai cancelar, porque é um cachorro que não traz problema. Então, na hora que você vai lucrar, o plano de saúde, a gente vai lucrar com essa diferença, né? Um tem que compensar o outro. Então, é um cachorro saudável, provavelmente a pessoa vai acabar cancelando aquele custo ali. E eu acho que ainda não tem essa consciência de se preocupar com o futuro, tanto que pode trazer de prejuízo e tudo mais, eu acho que ainda não tem essa consciência aqui no Brasil e eu acho muito arriscado. Então, eu não faria.